Falar da Verinha é muito bom também. A Verinha é uma pessoa que gosta do que faz, que gosta do CFP, que demonstra uma paixão imensa por essa instituição, que tem um compromisso enorme. Então, falar dessas três pessoas que estão completando 20 anos nessa instituição é falar de respeito, é falar de harmonia. A minha querida Verinha, por todos esses anos de trabalho e dedicação ao Conselho Federal de Psicologia. Verinha, meu bem! Hoje é de acordo! Adoramos vocês! Obrigada por toda a parceria e por tanto tempo de trabalho juntos. Muito obrigada pelo carinho, pela dedicação que vocês têm, não só com o trabalho, mas com a gente, com todos os colegas de trabalho. Verinha, colega maravilhosa, uma pessoa muito prestativa, sempre muito zelosa no tratamento com os demais. Oi, a gente está aqui, a família toda reunida, para falar da Verinha hoje. Essa é a Malu, esse é o Caio. Bom, eu conheci a Verinha há 12 anos, quando eu entrei no CFP. Ela foi a minha primeira professora. Me ensinou a mexer com telefone, com recepção. E foi muito difícil aprender pela reunião, mas eu aprendi, porque ela é uma ótima professora. E o que eu lembro é que a Verinha é muito querida desde sempre. Todo mundo adora ela, ela é muito carinhosa. Chama todo mundo de coração de elefante. E a gente deseja para ela muita paz, muito amor, sempre, muita luz na vida dela. Veroca, Veroca, você é uma pessoa muito especial no CFP, é uma mãezona aí. Gosto muito de você, você é uma querida. CFP é um lugar onde a gente não tem colegas de trabalho, a gente faz amigos, e você é uma amiga que eu tenho no coração. A Verinha, o que dizer dela? É uma colega de trabalho que eu tenho prazer em dizer que também é uma amiga. competente, dedicada, esforçada, uma pessoa maravilhosa. Falar dela pra mim é muito fácil, porque eu a amo de todo o meu coração. Quero nesse momento parabenizar o Conselho Federal de Psicologia por essa atitude de valorizar as pessoas. Isso é muito importante. Pediram pra fazer alguma coisa. E eu quero aproveitar esse momento para afirmar sobre uma das pessoas que pertence ao Conselho Federal de Psicologia. Existem pessoas raras, difíceis de se encontrar, que são lindas em diversas perspectivas. Exalam qualidades, interiores, principalmente quando compartilham carinho. Transpiram a verdade, de forma inequívoca, aproximam-se de mansinho, sem receio. Generosamente vão te conquistando aos poucos, pelo carinho e o amor, que estão veritentes em tantas qualidades. Mas hoje, na multidão de pessoas magníficas, estamos diante de uma pessoa, certamente, que não os honra muito com as suas virtudes. Se o maior ideal não é competir e sim valorizar as qualidades de todos aqueles que compartilham sua existência. Alma generosa que valoriza o crescimento, jamais os defeitos, a felicidade e nunca o sofrimento. Sempre objeu que, quem quer que seja, seja feliz. E por esta razão, sua nobreza transcende em cuidado e atenção a todos que desfrutam de sua existência. Tenho uma preocupação contínua de generosidade e fraternidade, repleta de sorriso afetivo. Se houver reconhecimento, dá sorte. Maior ainda tivemos por termos compartilhado a grandeza de conhecimento em exemplo. Agradecemos, nesse momento, a todos os membros do Conselho Federal de Psicologia. E também, a sua caraventada, Pedrosa, e seu filho, Eduardo, por ser existível, era sido a Silva Fernandes. Meu nome é Eduardo, eu sou filho da Dona Vera, e eu vou falar um pouco sobre essa mulher tão especial que eu tenho na minha vida. Minha mãe, ela é uma pessoa muito forte. Eu nunca conheci uma pessoa tão forte quanto ela. Que há vários anos vem passada por um tratamento muito forte, muito intenso. E o que é mais engraçado, que eu nunca vi ela reclamar nem sequer uma vez. Ela sempre está com um sorriso no rosto, sempre está naquele jeito deslumbrante de ser. Uma pessoa que é muito amada pela família e pelos amigos, né? E ela tem um carisma muito grande, porque é uma pessoa tão intensa, que consegue conquistar todo mundo ao seu redor muito fácil. Uma pessoa animada, e que eu espero ter perto de mim pelo resto da minha vida. Eu agradeço muito a ela, sou muito grato por tudo, por todos os momentos, por toda a dedicação que ela teve comigo. E eu vou ser sempre grato a isso. E nada desse mundo vai fazer muita ideia. Obrigado, mãe. Eu te amo. Beijos. Já se vão 20 anos, já está na maioridade. Responsável por si mesmo. Muitas histórias para contar. Momentos de risos, piadas e brincadeiras. Outros de bronquear, aturar, organizar o serviço. Ganhar amigos em grandes e pequenos momentos. Mostrando que os louros da experiência É se tornar, para os que nos cercam, Um norte a ser seguido. Formado pelas lágrimas e o suor Nas vitórias realizadas de ofício. Já se vão 20 anos. Em toda prova mostrou a capacidade. Só se alcançam essas condições Quem tem o hábito de conquistar. Tornar o trabalho um resultado visível Do semear e do cultivar. Essa habilidade de gurus, Mentores e conhecedores de envergadura. Saber o tempo da família e do serviço. Tempo que os trouxeram nessa ocasião. E só pode chegar nesse nível Quem tem o poder de dizer O trabalho é tão valioso Que vamos guardar um pouco dele para amanhã. Pois agora é tempo de festejar As colheitas adquiridas dessa estação. A maioridade tem 10 letras E a capacidade mais 10. Assim, explica somados O que é chegar aos 20. Mas, para contrariar a matemática O resultado dos 20 são 7 letras. Amizade. E é a amizade de todos nós Que aplaudimos vocês E lhe damos gratos Parabéns. Poema de Cícero Torquato Poesia da maioridade e capacidade Capacinha da maioridade e capacidade Para com menos ARRES Com1 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 Amém.